O Vento O Vento O Vento O Vento a meu favor Sobrou e eu vou Penso em te encontrar No sonho Próprio criador Sem dor Novo Um novo continente Casta lá e erva Pra que julgar Um povo diferente Diversidade E essa é nossa gente O mundo não é só de cor Eternamente um beija-flor Yeah Casta lá e erva Pra que julgar Um povo diferente Diversidade E essa é nossa gente O mundo não é só de cor Eternamente um beija-flor Casta lá e erva Pra que julgar Um povo diferente Diversidade E essa é nossa gente E essa é nossa gente O mundo não é só de cor Eternamente um beija-flor O mundo não é só de cor O mundo não é só de cor Eternamente um beija-flor 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 Obrigado.